Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Mapo Pontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire. Hoje, dia 7 de março, eu estou gravando esse video pela parte da manhã, para trazer para vocês aí a novidade que chegou, né? Que é a Academia Irmandade, como que você vai estar completando tanto a Academia Irmandade, como o novo evento aí para você estar pegando aí skins bacanas aí, skins de prancha e mais outras skins, cara. Primeiro, vamos falar aqui dos banners que chegaram. Banners, bússola de prêmio, já está desde o dia 5 e vai até o dia 15, né? Isso aqui a galera já sabe. Menos é mais. Lembrando que menos é mais termina hoje, galera, tá? Promoção aí terminando hoje. Então, correm, tenta fazer sua recarga. Tanto por aqui, como pelo site Recarga Jogos, você pode fazer sua recarga. E vamos para frente. Servidor avançado, galera, já gravei o video falando aí como você entrar no servidor avançado e como você baixar ele. O link para download disso aqui vai estar aqui na descrição, mano. Na descrição e também no card fixado aqui na parte de cima do video, belezinha? Só você clicar e assistir que você vai estar por dentro aí de como você entrar no servidor avançado, beleza? Recarregar um Dima e você ganhar essa adaga do caçador, mano. Muita gente está na dúvida o que é essa adaga do caçador. Se ela é uma espada, se ela é uma faca. E eu já adianto para vocês, mano. Ela vai entrar no lugar da faquinha, tá? Aquela faquinha que você joga ou o chinelo que você tiver. É ali que vai ficar essa adaga do caçador, beleza? E se você também está sem Dima, cara, e quer ter Dima, vai aí, ó. Primeiro link na descrição é do TikTok e o segundo é do Kawai, mano. Se você não tiver nenhuma desses dois no seu aparelho, no seu celular ou no celular da sua mãe, da sua tia, baixa pelo link que você já vai estar ganhando alguns reais. Depois você utiliza o código e compartilha também. Pede para outro colega seu, outro amiguinho agora que voltou às aulas aí em algumas cidades. Leva lá e tal. Pede para o seu coleguinha baixar e tal. Usar seu código que você vai estar ganhando aí muitos reais aí e vai poder fazer a sua recarga aqui igual eu estou fazendo, mano. Estou fazendo minha recarga com TikTok e com Kawai, mano. Então, bora lá. Vamos mais, então. Chegou, então, o evento Treinamento da Irmandade, onde você derrotando 50 oponentes, você vai poder pegar essa skin aqui do Pet Águia e causando 500 de dano, você vai pegar essa insignia aqui. O evento vai de hoje, dia 7, até o dia 9. Então, você tem dois dias para você fazer isso, belezinha? Vamos entrar aqui e vamos já coletar aqui os nossos prêmios que a gente já fez essa missão. Então, vamos coletar aqui, ó. Derrotando 10 inimigos, você vai estar coletando aí um tipo de diamante. Tá muito fácil, mano, nessa missão. Você joga aí contra o squad, rapidamente você completa isso aqui, mano. Muito fácil, né? Contra o squad ou até mesmo no modo gladiadores, né? Você consegue completar isso aqui facinho. 20 oponentes, você vai estar ganhando aí, né? Um cartão de scanner e eliminando 35 oponentes, você vai pegar aí o ticket ouro, cara. Tá fácil demais, mano. Muito fácil. E aqui a skin do Pet Águia, que é a skin Pet Senu Falcão, né? Que quer dizer Falcão. Nosso pet agora, que é uma águia, vai se transformar em um falcão. Então, vamos coletar ele aqui e já vamos equipá-lo. Olha, mano, que bonito, velho. Ficou muito da hora, né, velho? Vamos já equipar aqui. Prontinho. E também tem a missão treinamento da Irmandade 1. Esse aqui é o treinamento da Irmandade 2, tá? E agora a gente vai pro treinamento da Irmandade 2, né? 1, aliás. Esse aqui é a partir do dia 7 do 3. Temos grátis esperando você. Vamos entrar aqui. Esse aqui, cara, é um evento bem bacana também. Só que a premiação dele tá meio zoada, velho. Tá meio, meio sacana essa premiação. Porque na premiação deste evento aqui, a gente tem aqui, ó. Um pacote de mercadoria aleatória. Ou seja, pode vir fogueira, pode vir scanner, pode vir mapa, pode vir baldo tesouro. E pode vir toque de recompensa aqui dentro. Então, é muito, muito fraco. Essa outra aqui vai vir o quê? Um ticket de diamante temporário. E nessa outra aqui vai vir um ticket da incubadora. E por último, né, que vem aí a prancha Irmandade das Sombras. Então, mano, tá meio fraco isso aqui. Lembrando que todo dia você tem que entrar aqui e clicar aqui em aprendendo e compartilhar o seu desempenho. Então, você vem aqui e captura a tela e compartilha. Porque aí você vai estar ganhando mais coisinhas. Tá beleza? Feito isso, vamos clicar aqui no X. Vamos voltar pra cá. E aqui também toca uma música, ó. Essa música a gente toca aqui, ó. Ministra, né, mano? Então, como tá aí nela? E vamos lá. O primeiro, a primeira torre. São quatro torres. Na primeira torre você vai clicar em aprender. E você vai fazer essas missões. Fazer login, jogar uma partida, derrotar três oponentes e fazer um boia uma vez. A gente já completou. Lembrando que essa missão aqui, ela redefine as quatro horas da manhã. Vamos clicar aqui, vamos coletar. E esse evento aqui, ele só me dá 50%, mano. Então, são 100% pra poder pegar tudo. Cheguei aqui em 50%. Aí eu preciso de mais um dia pra conseguir os outros 50%. Depois que você completar essa missão, aí você vai vir pra próxima aqui. Só que quando eu terminar essa aqui amanhã, eu acho que já libera essa outra aqui. Aí você já pode fazer o restante das 50% aqui e o restante daqui. Isso. Então vai dar certo. Aí vai ser, então, vai ser dois... Um daqui... Três... Aí quatro, cinco, seis, sete. Exatamente, mano. Vai dar na conta isso aqui. A garota é aquela coisa que você quer mais pra você fazer e completar dentro desse período aqui, né? Até o dia 14, praticamente. Mas é isso, mano. É assim que funciona esse evento. Depois vai abrir as outras missões. Tá? Depois vai abrir as missões daqui, as outras torres. Então, não tá difícil de fazer esse aqui. O mais fácil é a dos 50 oponentes. Que você faz fácil, fácil jogando contra os 5, como eu disse. Né? Você vai conseguir pegar. E aí, jogando contra os 5, você pega aquela lá. Lembrando também que ainda tem este outro evento aqui. Que você não pode esquecer de entrar todo dia. A menos que você já tenha pego tudo. Mas aí tem os tipos de diamante que você pode estar pegando aqui também, cara. Então, não esquece, ó. Você vem aqui. Depois que você já completou tudo. Tem esse último personagem aqui pra você eliminar. E esse aqui só elimina com os tokens, tá? Se você clicar aqui, ó. Não tem mais como você aumentar aqui. Que nem tinha aqui nos outros. Pra você fazer essas missões e coletar. Esse aqui é somente pra dar essa caixa. Que é a caixa que vai te dar aí os tickets de diamante. Caso você tiver sorte de pegar. Ontem eu gastei, mano. Quase 50 tickets que não veio, mano. Agora eu vou tentar agora de novo. Tem 28. Vamos ver quantos tickets de diamante eu vou pegar. Vamos lá, ó. Não deu. Vou no de 3 mesmo. Porque aquele outro ali não deu também. Aí tá bem apelão agora, mano. 45%. E agora vai dar 55. Ou seja, metade de chance de conseguir matar o cara. Vamos ver. Matei. Ganhar o quê? Dei a caixinha. Depois eu vou abrir a caixa. Eu sei. Clica pra continuar. E vamos de novo. Vamos lá. Eu tenho mais duas jogadas de 5. Tô com 30%. 35 agora. Vamos mais 5. E consegui mais uma caixinha. Consegui duas caixinhas aí com uns 28 tokens que eu tinha. Esses tokens estão espalhados pelo mapa. Então tá fácil pra você pegar eles. Após o término na partida clássica, você consegue pegar esses tokens daqui. E também apareceu agora aqui, né? O local aqui de você ver aqui, ó. Academia da Imandade. Pra você tá pegando aqueles eventos lá. Que é aquele das torres, tá? Então você pode entrar tanto por ali como por aqui, ó. Aqui. Já foi. Agora tem que esperar eles liberarem a próxima missão só amanhã agora, mano. Não vacilei de fazer logo tudo. Mas eu queria trazer aqui no vídeo pra vocês. Deixa aquele likezão insano aí, mano. Pra fortalecer o canal. Claro, né, mano? Que a gente tá fazendo agora vídeo todos os dias. Ontem, com exceção de ontem. Que foi domingo. Eu não fiz vídeo. Então é isso. Valeu, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui, galera. Valeu! Tchau. 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 Tchau.